Minha visita hoje está sendo aqui no local chamado Valongo, ao lado do Porto de Santos. E é justamente uma visita a nada mais nada menos do que o Museu Pelé. Em homenagem ao Sr. Edson Arantes, entende? Aquele homem que fez com os pés aquilo que muitos outros não conseguiram fazer com a cabeça. O museu fica aqui em frente à Secretaria de Turismo do município praiano. E o museu enorme. Que está prestes a abrir. Abrilha um acervo de mais de 3 mil objetos. Pertencentes ao rei do futebol. Muita gente é contra essa expressão rei, né? Mas, diante de alguns reinados que vivemos aqui no Brasil ultimamente, nós temos que levar em conta o feito de alguns homens e algumas mulheres também. E essa homenagem a Pelé, em vida, é algo muito importante. Porque por aqui não se homenageia ninguém. Ninguém que tenha méritos, né? Então, pessoal, daqui a pouco eu vou entrar no museu. Para completar, para começar e terminar a minha visita. Edson Arantes do nascimento. O atleta do século XX. Também conhecido como Pelé. Entende? Até já.